Antes de perder a paz, aderir a um conflito, respire fundo, faça as contas, analise. A situação realmente merece a sua indiferença. Fará diferença no resultado final você gritar, argumentar, perder a paz? Às vezes nós gastamos uma energia preciosa com discussões que definitivamente não alteram em nada o resultado da vida. Reações enormes para problemas pequenos. Não gaste um latido com uma situação em que só um rosnado basta. Não gaste um latido com uma situação em que só um rosnado basta. Não gaste um latido com uma situação em que só um rosnado basta.